Ele está com fome? Será que ele está com fome ainda? Mas, você não sabe se ele está com fome mais? Passa a mão dele para ele, pergunte aí se ele está com fome. O que está com fome? Ele fala onde está, ouviu? Ele fala! Está com fome bebê? Está com fome! Ah, não dá a minha mão não, não dá a minha mão! Eu vou até! Ele está cheio, eu acho, ele está cheio. Eu acho que ele está cheio, eu acho que ele está cheio. Está cheio. Olha os pais dele ali, Helena, estão querendo eles. Olha lá a mamãezinha dele lá. Vamos ver. A mamãe... A mamãe é brava! A mamãe é brava! A mamãe é brava! Segura aí, grava aí. A mamãe é brava! É brava? Não me diga não! A mamãe é brava? Olha o papai, olha o papai ali, olha o papai! Olha o papai! É a mamãe aquela. A tela? Esse é o papai. Esse é o papai? É, filma o papai. Ai! Que duro, Helena! Eu fui mal, não! Filma ele! Fala com ele, se ele já deu comida os filhos. O que está todo mundo é para o filho? Ele não me dá para mim não, ele está nem aí. Está nem aí? Está nem aí! Está nem aí! Está nem aí! Será que já nasceu outros aqui? Olha, Helena! Acho que não! Eu acho que ele vai voar! Helena! Helena! Eu acho que ele nasceu aqui! Eu também! Olha! 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 A casquinha de um aqui! Deixa nós ver se já nasceu um aqui! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Nasceu! Dois! Nasceu dois! Nasceu dois! Mas vamos dar comida para ele! Nossa, cara! Nossa! Tem ainda não tem outro! Nossa! Vamos dar comida para ele, Helena! Vamos dar comida para ele! Olha! Eu tenho medo de comer. Meu Deus! E eu trago a ele. Eita, eu já vou manter ele, Bob. Ficou um botinho, meu bebê. Ele é um bote. Eita. Ficou. Ficou um botinho, Bob. Eita, meu Deus do céu. Ela não aprendeu a dar comida a ele. Mas, modinho, ele é muito de bode. A Helena aprendeu, Helena, a dar comida a ele. Deu caganeira, eu amo isso pra ele. Tá o quê? Deu caganeira na tela. Deu caganeira? Aí, Helena, vai. Vai, tome. Vai, tomei o meu marido. Vai, pega mais. Eu tenho muito. Ami, ami, ami. E o outro? O outro, sim. Deixa pra ajeitar o outro que ele comeu. Aí, dá? Peraí, peraí. Vem comer, papinho, filhinho. Aí, Helena, aí, Helena. Aí, Helena, olha o outro que ele comeu, Helena. Babila. Limpa, Bob. Eu vou ter a pele. Limpa. Aí, Helena, vai, Helena. Nela, o palitinho, vai derramar, cuidado. Deixa o pai tratar dele, que ele é muito filho, né?